Antes de sair pra comer, eu quero falar sobre um assunto onde muita gente já vem me perguntando faz dias, sobre a nossa versão da Tem Cabaré essa noite, né, realmente tiraram do ar essa versão, todo mundo sabe que é uma versão não autorizada, né, aqui no Brasil, onde muita gente vem cantando, e infelizmente, uma covardia imensa, na qual eu nunca passei nesse meio, essa foi a maior, tiraram a nossa versão do ar por direitos autorais, como eu tinha um vídeo com o Nivaldo, que eu nem precisaria ter gravado, poderia ter gravado a música sozinho, mas eu achei justo colocar o cara que já tinha lançado a música, e tiraram a nossa versão, que até então era a maior, já estávamos chegando a quase 2 milhões de plays, mais de 100 mil vídeos no TikTok, éramos o maior do TikTok, éramos a maior versão do Instagram, os Reels, Spotify, éramos a maior versão em plays, mas infelizmente aconteceu isso, e eu quero deixar bem claro que, deixar claro que estou de pé, de cabeça erguida, segredo de cabeça erguida, consciência tranquila, tá, que não fiz nada para prejudicar ninguém, não fiz nada para merecer uma atitude como essa, que Deus me abençoe, me proteja, que eu continue fazendo o meu trabalho da melhor forma que Deus me permitir, e com a consciência tranquila que eu nunca precisei, e nunca vou precisar passar por cima do trabalho de ninguém, tá, eu acredito que tem espaço para todo mundo, que isso não tem necessidade, mas faz parte, um beijo para todo mundo, vou ali jantar agora, e é sobre isso, Deus abençoe, muito sucesso para todo mundo, vamos para frente!